Mamãe, ouça esta canção É um pedaço seu que oferece Receba nessa melodia Um beijo de quem não lhe esquece Mãezinha, você é meu tudo Se existo, agradeço a você Minha mãe, meu anjo adorado Muito obrigado por deixar eu nascer Mãezinha querida Quem me deu a vida Eu amo você Mamãe, meu anjo adorado Muito obrigado por deixar eu nascer Mamãe, mamãe, mamãezinha Não esqueça o momento sequer Esta rainha do universo A mais perfeita mulher Mãezinha, você é mais pura De tudo que existe no mundo Sei que sou um pedacinho seu Mamãe, não esqueça você Um segundo Mãezinha querida Quem me deu a vida Eu amo você Mamãe, meu anjo adorado Muito obrigado Por deixar eu nascer Sim